Hum 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 Ah, opa Tô escrevendo aqui, querida O tema da nossa live Tem o que tem Aquecimento Mito Bolsonaro Mito Bolsonaro, credo Agora ele tá no pé da Regina Duarte Ela tá doente? Vai fazer o quê? Ah, ela tá doente? Ela tá preocupada, né? Oi pessoal, boa tarde Nós estamos aqui numa live às 5 e 15 da tarde Live surpresa Sempre pensando em responder algumas perguntas Dos nossos queridos internautas Quem tá chegando aí, né? Tem tanta live, tanta coisa É 5, é 7, é meio-dia A gente nunca sabe que horário o pessoal tá disponível Mas como tá todo mundo em casa E obviamente alguns estão Estão trabalhando Alguns não, todo mundo tá trabalhando, né? Tá todo mundo aí de alguma forma Atendendo os seus alunos Online Tá, olha o Ricardo Cachiglione Ricardo Cachiglione Tudo bem, querido? A dona Lida deve estar por aí Em algum canto Oi, Jefferson Leandro Vamos dizer, nós Preparem as suas perguntinhas Porque eu vou bater um papo No início Vamos conversar um pouquinho Depois algumas dicas práticas Pra vocês Tá? Claro que as dicas práticas São sempre interessantes, né? Duvida, né? Um dos assuntos, pessoal Mais discutido Dentro do treinamento esportivo Dentro do treinamento funcional Nos idosos Enfim, qualquer que seja a área De treinamento Se diz respeito ao aquecimento Vamos lembrar o seguinte, ó Toda aula Sobre a live com o Rafael O senhor Gustavo O que você quer saber, Gustavo? Sobre o Rafael O senhor Achou o quê? Gustavo Explica aí Com a live Com a live Sobre a live com o Rafael O senhor Acho Acho O que é o acho? Eu tive uma live com o professor Rafael Sonsson Onde foi fantástico Nós tínhamos que ter bastante coisa pra falar E aí acabamos discutindo Uma dancinha A posição do agachamento A importância, né? As pessoas precisam avaliar, né, pessoal? Realmente prescrever treino Sem uma avaliação prévia O senhor acha que falta preparo dos diversos professores Para preparar Sabe o que acontece, pessoal? Eu não sou juiz de nada aqui, né? Eu acho que tem Às vezes tem gente muito jovem Dando aula na universidade São pessoas competentes Mestrado, doutorado Mas não tem experiência, né? Bom, é importante, né? Eu acho que você tem que Alguém que vai transmitir Que vai dar aula Que vai formar pessoas Precisa de alguns aspectos importantíssimos Agora eu vi, Gustavo Precisa do que? Você precisa ter um sólido Fundamento científico Estudar, tá atualizado Mas tem que ter vivência E essa experiência Eu pergunto pra vocês Vocês ofereceriam o seu coração Pra ser operado por um cardiologista E que você seria o primeiro Ah, o doutor fulano é cardiologista Tá com problema cardíaco Aí ele diz assim Olha, ele nunca operou Mas ele é cardiologista Ele se formou E você será o primeiro Deus me livre, né, Bia? Eu não É por isso que o médico opera cachorro Opera gato Opera animal Antes de chegar A abrir o peito de um ser humano Porque se ele errar, mata Agora a gente erra O professor de educação física erra Mas não mata Não tá matando ninguém, não Ainda, né Mas pode machucar Então precisa experiência Vivência Porque só falar o que tá no livro Ok? A gente tem que falar o que tá no livro Então essa aula que eu vou dar pra você Que eu tô dando aqui Que eu tô batendo papo É resultado do quê? Eu li muitos livros de fisiologia Muitos livros de treinamento Hoje, inclusive, tava lendo Pra preparar essa aula Mais um do Red Cliff Que é um cara que fala Sobre treinamento funcional Voltado pro esporte Então o que eles dizem Sobre aquecimento Qual que é a importância? E claro que tem Tem muita polêmica Tem fisiologia De falar Aquecimento é bobagem Não serve pra nada Quer dizer Eu respeito Cada um tem a sua opinião Agora 53 anos de experiência Trabalhando com pessoas Sempre eu utilizei Sempre eu utilizei O aquecimento Nas minhas aulas Tá? Então vamos lá O que é o aquecimento? O aquecimento, pessoal A palavra diz Aquecer É Em síntese Ó Bem simples Aquecimento É preparar o seu corpo Pra uma atividade Que vem na sequência Uma atividade subsequente Aquecimento, pessoal É ajuste sistêmico Lembre-se disso Ajuste sistêmico Eu tô aqui paradinho Eu tava lá escrevendo Preparando o curso de idoso As minhas articulações Estão frias Pouco líquido sinovial Os meus joelhos Eu tava sentado Os músculos posteriores Da coxa Estavam encurtados O líquido sinovial Do joelho Tá? O líquido sinovial Do joelho Tem pouquinho Aqui na articulação Tem pouquinho Tá entendendo? Porque tá meio friozinho Eu tava preparado Agora você vê Vai lá, pessoal Junto comigo Quer ver? Imagina o seguinte Olha a sede Olha lá, pessoal Oi, tudo bem? Vamos lá Um, dois, três, quatro Um, dois, três Pá, pá, pá Pá, pá, pá Pá, pá Rit, rit Tá, pá Vai lá E pá, 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 pá Opa Gente Eu tava quietinho Parado De repente Eu comecei a pular Que nem um tarado Que nem um doido E polichinelo Jogou o wood Nas articulações Isso Vou lá Workout Workout Of the day Workout Of the day E já comecei lá Vou lá Porque vem, pessoal Olha lá Cheguei lá Vamos lá Opa Professor, você tá louco? O que é isso? O que é isso? Ó A minha frequência Olha Bicudo Bia Rois de live Só acompanha Bicudo Ela acompanha as feras Vocês entenderam? Ó Eu tô treinado Então Esse é o Eu não posso Agora se o cara É treinado Hiper treinado Ele começar já No polichinelo Como ele é Super bem treinado Tá Como PSE É, Washington Se o cara é treinado O polichinelo Pra ele é aquecimento Porque ele vai correr Ele vai fazer Mountain Climber Ele vai Ele vai chegar A PSE 910 Então Isso aqui Pra ele Peanuts Agora 95% Da população Não é treinada Não tá preparada Gente A minha frequência cardíaca É Tava em 50 45 Aí eu comecei a pular Pum 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 Minha frequência cardíaca De golpe De De golpe De 50 55 Ela foi A 70 80 70 Eu tô louco Foi a 140 Olha o débito cardíaca Bum Então muitos Fisiologistas Certo Dizem assim Olha Se você vai ter Uma demanda Você vai ter Uma demanda Cardiometabólica Cardiopulmonar E eu vou treinar Na segunda fase Do treino A 160 A 170 Batimentos Eu elevo A frequência cardíaca Gradativamente Ok Isso se chama Ajuste sistêmico Porque Na segunda fase Do meu treino Eu vou ter Estímulos De alta intensidade Pro sistema cardio Se eu vou ter Impacto Hã O João A dona Alia Tá lá em cima Escrevendo Viu João Eu tô aqui mostrando Então eu vou botar Uma música agora Eu vou dar uma dica Pra vocês De aquecimento Pra fazer em casa Pensando no que? Na mobilização Das articulações Dos ombros Que ficam Rígidas Que ficam Em cor... De moletom? Pode, pode Ela vem de moletom hoje Ah, então O que que acontece? Se eu... Preciso entender isso Gente Se eu tenho uma demanda Muscular Pessoa da muscular Você diz assim Ah, se eu vou fazer peito Que é aquecimento É claro Porque a dona Alia A turma já tá chamando você Viu dona Alia Ela já vem Ela tá terminando a tarefa Que ela tá lá Baixando os vídeos Pro curso de idosa Essa é a tarefa dela Então Sabe o que acontece? Se eu vou ter uma demanda Pro peitoral Eu não vou aquecer perna Porque meu treino é de peito Mas Eu vou ter uma carga Muito grande Na articulação do ombro E nos tendões É claro que o músculo Rapidamente ele se irriga Mas e a liberação Do líquido sinovial E o ajuste? Lembre-se do seguinte Pessoal Se o aluno é treinado Se o aluno é treinado Ah, dona Alia Quer dizer Eu não sirvo mais É só a dona Alia agora Tá bom, tchau Vão embora Vão embora Vão embora Vão embora Já que vocês só querem a dona Alia Ela tá bom Ah, vocês são as tranqueiras Viu? Ah, pelo amor de Deus Até esqueci do que eu tava falando Até esqueci Então, pessoal É assim Vocês tem que pensar assim Pensa simples Qual a demanda Que eu vou ter Na segunda fase do treino Tá ok? Então a gente precisa entender O aquecimento pro esporte O aquecimento pra performance Tá ok? Agora Eu tô em casa Qual que é o treino em casa? O idoso Vamos pensar Os destreinados Gente Destreinado Precisa fazer ajuste sistêmico Precisa Precisa preparar as articulações Ah, mas acho que eu não vou conseguir dar aula Você só quer a dona Alia? Só quer a dona Alia? Essas gracinhas Povo de sorriso Povo de sorriso Mato Grosso Então O aquecimento Como é que a gente compõe o aquecimento? Para as pessoas Isso é valido para todo mundo No aquecimento Eu divido ele em quatro fases Eu posso ter quatro momentos no aquecimento Ok? É isso, David Se você vai ter uma demanda Na segunda fase da aula De impacto muito grande Para as articulações de ombro Ou de joelho e quadril Eu preciso aquecer essas articulações E quando o que é sobre aquecimento metabólico? Essa coisa de metabólico e neuromuscular Viu, ósse? Isso é uma bobagem muito grande É tudo junto As pessoas falam metabólico Quando envolve questões Cardiovascular e respiratórias Tá? E neuromuscular quando é músculo Mas não dá para ser Eu pessoalmente não divido A questão do aquecimento metabólico é assim Você vai ter uma demanda do sistema cardio? Quanto? Essa sistema cardio Você vai fazer remo? Vai fazer bicicleta? Ou você vai Você Você vai correr? Então esta demanda Tem que ser ajustada Em função do sistema que será solicitado O quanto E respectivos grupos musculares Se eu vou pedalar é uma coisa Se eu vou correr é outra Se eu vou fazer jump split squat Se eu vou fazer uma aula de bodywork Olha A aula de bodywork Né? Uma aula de circuito funcional bodywork Você trabalha Você trabalha com o corpo todo Oi André, tudo bem? Você tem uma demanda de articulação de ombro De quadril Então eu tenho que preparar Agora às vezes as pessoas chegam Eu tenho visto aí o cara Dá uma aula Transmite uma aula ao vivo E já começa Né? No polichinelo No burpe No bodywork Ok Se esta aula for para alguém bem treinado Que está acostumado Nem discuto Agora E se seu aluno não está bem treinado? Professor Laris Ribeiro É interessante aquecer quanto tempo De qualquer tipo de exercício? Sim A fisiologia Todos os livros de fisiologia Abordam a questão do aquecimento Agora existe uma coisa muito importante Que é a especificidade do aquecimento Qual que é a demanda? O que você vai treinar? Né? Então no esporte O esporte é o aquecimento geral Depois tem o aquecimento específico Veja os jogadores de futebol Pessoal Vou puxar um pouquinho aqui Porque o senhor está no meu rosto Os jogadores de futebol Pessoal Quarenta minutos Veja uma partida de voleibol É quarenta minutos Quarenta e cinquenta Aquecimento global Balanceios Circunduções Corridas Depois aquecimento com bola O nego não chega lá E entra e vai jogar E vocês já viram Que quando o esporte é altíssimo nível Os atletas Que são os reservas Ficam fazendo movimento Para não perder o aquecimento? Um esporte tão rápido Como é o voleibol De potência e agilidade O cara tem que Ele entra e sai Entra e sai Se ele entrar lá frio Né? Aí tem os efeitos Fisiológicos Do aquecimento O aquecimento aumenta A produção do líquido sinovial Ele aumenta A velocidade De transmissão nervosa Ele aumenta A velocidade De contração muscular Quando os músculos As fibras musculares Elas têm O que a gente chama Ela tem uma densidade Ela tem Ela tem uma viscosidade Então Ela faz assim Quando você aquece O aumento Da frequência cardíaca A irrigação sanguínea O aumento Da temperatura Faz com que Essas fibras musculares Se deslizem mais rapidamente Vocês estão me entendendo? Então O tempo de reação Quando o corpo Está aquecido É mais rápido Tudo isso é provado Em laboratório Tudo isso tem estudos Fisiológicos Eu não vou ficar aqui Citando estudo tal Mostrou Eu li tudo isso E digo assim Funciona Baseado em estudos Baseado na fundamentação Fisiológica E tem o aspecto Psicológico No aquecimento Você cria motivação Cria o clima Cria o interesse Você vê que Quando a turma O cara que vai no MMA Quando ele chega no rinque Ele já está turbinado Ele aqueceu lá Lá no vestiário Ele já chegou Com adrenalina lá em cima Ele já chega Pilhado Como diz na gíria No voleibol também Quando o cara começa o jogo Os negros estão soltando Cortisol Adrenalina Para tudo quanto é canto Porque ele está motivado Ele está hiper Ele está hiperativado Isso é efeito do aquecimento Agora eu vou lá Agora vamos lá Gente Então existe uma coisa Chamada especificidade Do aquecimento Vamos lá Pessoas comuns O que eu preciso aquecer Nas pessoas comuns Nas pessoas comuns Você vai fazer uma aula Eu penso no corpo Todo Se eu vou dar uma aula Cujo componente principal Vai ser o treinamento Quarto As rotinas aeróbicas Eu já faço um aquecimento Mais específico Uma marcha no lugar Uma lanceia Os movimentos Tá? É isso O meu professor Digo André Grande É André Entendendo? Então o André Trabalha com massagem Ele tira a tensão muscular A massagem É uma forma de aquecimento É aquecimento passivo Eu aqueço com massagem Claro Uma massagem Que o André Ness faz Uma massagem Bastante mobilizadora O pessoal usa Aquecimento passivo Massagem Só que claro No esporte Eu vou correr Pular Saltar Eu não vou me aquecer Com massagem Mas a massagem A sal É uma forma De aquecimento Você entra na sal Ela se aquece São aquecimentos passivos O que interessa Para nós É o aquecimento Ativo Dinâmico Tá ok? Então A gente pensa Assim Pessoas comuns Vão fazer o treinamento Vai fazer o treinamento Qual o tipo de treinamento? Ah Eu vou fazer um treinamento Hoje O meu treinamento É mais força De resistência Ah Donaria chegou Olha Ela tá chegando aqui Vem aqui Peraí Eu tô aqui Chegar demasiado Ativado É o delporte Sim Néstor Ustedes Têm que dosar A intensidade E o grado De motivação Assim Que é muito claro Que se eu estou Muito atabalhado Muito louco Eu posso perder A concentração Mas Têm que ter Muito bem equilibrado Esse é um bom Entreinador Que é a série de controle Ih gente Eu tô falando espanhol Aqui Mas eu tô ficando Daê Chega aqui Dona Linha Chega aqui Olha quem chegou aqui Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Sem ziro Eu quero ver o moletom Olha o moletom Da Dona Linha Mais atrás Mais atrás Olha que moletom Chiquérrimo Não tô aparecendo Claro que tá aparecendo Mais atrás Mais atrás Mais atrás Mais atrás Aí Olha o moletom Olha o moletom Ela tá de preto Bom Então Dona Linha Nós vamos fazer um aquecimento Pra uma aula Que seria uma aula assim Uma aula de Uma aula de Força de resistência localizada Eu vou dividir em dois aquecimentos Tá bom? Dois aquecimentos Monteiro Cristiane Nós vamos fazer um aquecimento Com movimentos Globais Articulares Mobilidade dinâmica Ela tá chique Olha lá Cristiane Ele me põe Pra trabalhar No computador Fala pra eles aqui Vai falando aqui Que eu vou por música Vai conversando com eles Fala com eles Ele me põe lá Pra ajudar No computador E eu fico lá Enxergando as coisas lá Que ele mandou fazer Né amor? É Ele me esporta Pessoal Estão escutando a música? Estão escutando a música? Faço Faço Pergunta pra turma Se eles estão Se tá muito alta a música Tá bom Senão eu não escuto Pessoal Tá legal a música aí? Tá maravilhosa A Dona Lia Chega É maravilhosa Linda Corações Beijos Aí a Belinda Eu tô aqui me arrebentando Falando em fisiologia Em biomecânica E nada E nada E nada Ninguém Ninguém me manda coração Ninguém Tô com ciúmes Vamos lá Ele tá com ciúmes É É uma aula É um aquecimento De mobilidade dinâmica Vamos ver aqui Dona Lia Estão enxergando a gente aqui? Você não tem a reação Pô Certinho Até aqui Pronto Estão vendo bem pessoal? A música tá entrando Aí André Vamos lá A gente começa com ombro e joelho Ombro e joelho Nós começamos mobilizando os ombros e os joelhos Isso Agora segura a mão aqui Ó E faz um círculo Um círculo com os ombros Isso Melhorou? E agora pra cá E E pro outro Isso E agora aqui ó O balanceio Vamos lá O balanceio Os balanceamentos São os alongamentos globais dinâmicos Balanceio Lembra que esse é um aquecimento Eu não vou ter uma demanda muito grande Então vai ser um mal pra treinamento de perna Vamos lá Sagital Balança E Balança E Balança E os balanceios Balança Balança Isso Agora aqui ó Aí em cima E flexiona aqui ó E lá em cima Toca o dedão com o dedão Toca o dedão com o dedão E em cima Encosta o dedão aqui ó O dedão lá em cima Isso E toca o dedão lá em cima Olha lá Olha lá Ah encosta o dedão com o outro Mais três vezes É Não existe O aquecimento Bia Não é aquecimento articular É aquecimento Músculo articular Porque A articulação só mexe Se não tiver o músculo Tá Olha o shortinho Ai meu janeiro Meu shortinho Outro dia acharam que eu tava de cueca Pelo amor de Deus Agora vamos lá Os balinhos aqui ó Olha lá Coloca lá ó O aquecimento pessoal Mobilidade dinâmica Tão fazendo em pé Então é plano sagital Plano frontal E plano transverso Aí ó Isso Agora eu vou dar uma dica Pra vocês fazerem Com o marido Com o namorado Tá Lembrando nas aulas do guerreiro É o velho guerreiro Aqui Põe um pouquinho no meu ombro Tá vendo aqui Agora chute Balanceio da perna Vem lá Chuta Olha lá Pega o seu marido Pega o seu O avô É isso O marido só te Solta lá Joga a perna Vamos lá Aqui de lado Aqui O que é que você diz Pega o patrão Nossa Olha lá Balança a perna Opa Balança Balança Opa Quase que eu caio Opa Exercícios em duplas Trabalhando a articulação do quadril O tempo de aquecimento Claro que clima Clima tá frio É mais longo Aquecimento Clima tá quente Agora lembra que Ok O clima interfere Nós estamos falando Para pessoas comuns O ar-condicionado Isso O ar-condicionado Tá, Catrinha Agora vamos aqui Vamos direita aqui Ó Toca E atrás E chuta Atrás Toca a mão no joelho Toca a mão no joelho Toca a mão no joelho Aqui ó Quatro Três Dois Um Trocou E vamos lá E joelho Atrás Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Aê Ok Agora vem cá Aquecimento em dupla Em dupla Para fazer com o marido Com o namorado Vamos lá Mão no ombro Flexiona o joelho Desvala Aquece na coluna aqui Um Dois Três Subiu Inspira Aqui ó Não solta Na cara dela É só para embaixo Aqui ó Inspira E embaixo Um Dois Três Quatro Subiu Inspira E vai Um Dois Três Mais frio Inspira E Aí Ah Ah Contenta Ah Isso Isso Greve Estou expirando aqui Ovidos Existência em dupla Ó o vidro Pessoal Aquecemos a articulação dos ombros Né Nas pernas Do quadril Ó Ombro Plano sagital Plano frontal Plano frontal E plano transverso Ó Mais um pouquinho aqui ó Toca aqui ó Pá 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 É gostoso Ok Então são os movimentos Agora tem os Obrigado Saúde Não é saúde É coronavírus Caravalã Saúde nada Pessoal Agora Existe Olha o vírus Show vírus Vamos lá Vamos ali O alongamento Global dinâmico Nós vamos aqui ó Ó Alonga lá E volta aqui E vai Alonga lá Trocando E volta E vai Alongamento Global dinâmico E volta Isso Isso Ó E aí Eu sabia que meu nome é tu Não E aí Isso E aí Agora aqui ó Abaixo o equilíbrio Equilíbrio E voltou E vai Passo Equilíbrio E voltou E vai Passo Equilíbrio E voltou E agora nós vamos fazer o equilíbrio lateral Ó Passo Equilíbrio Isso Ó Equilíbrio Aqui Equilíbrio Aqui Equilíbrio 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 Aqui Equilíbrio Tá vendo ó Movimentos Global Vai Equilíbrio Equilíbrio Perfeito Chega aqui dona Lia Vamos lá conversar com a turma aqui Dona Lia Gostou do aquecimento Gostou do aquecimento Gostei É um aquecimento Vou virar aqui Pra não Pra não ficar Aqui Fica aqui Pra não A luz tava pegando No seu No seu rosto Tá Né Um pouquinho mais Um pouquinho mais atrás Assim a gente vê a turma Vocês viram pessoal Ah que bom Os estudantes Qual que foi a nossa dica Qual foi a nossa dica Aquecimento global Trabalho na articulação dos ombros Né Quadril E pernas Ok Esse é o típico Aquecimento global Dona Lia já tá atleta Ela já tá Atleta Vocês entenderam pessoal Então esse Agora estaria preparado Pra gente fazer Por exemplo Um trabalho de força De resistência Pode ser assim É depois Aqueceu Aqueceu Então vamos lá Vamos dar uma dica Pra turma então Por exemplo Tá Um exercício Que as pessoas Gostam bastante Né Nós já estamos preparados Vamos lá É Vamos lá Vou preparar Vamos lá Aqui o agachamento E volta E o agachamento E volta Agachamento Tá vendo Eu preparei as minhas pernas Preparei os ombros E ela tá pronta Pra fazer o treinamento De Isso Professor E esse aquecimento Serve se for Fazer musculação Por exemplo Ela tá perguntando Se esse aquecimento Serve pra fazer musculação Claro que serve Só que se você fizer E já tá na musculação Mas só que você é louca Né Que a pessoa chega lá E faz aquele ridículo Aquecimento De cinco minutos Da bicicleta Né É Mas quando eu faz Bicicleta Ali só pode treinar Na parte de baixo Aqui ó E aqui você poderia fazer Ó O trisque Isso aqui Dona Lita Com o pulo Machucado Então Ela não faz Então eu posso Aproveitar o sofá Tô aquecido E faça um exercício Pra braços Tá ok? Pode fazer esse aquecimento Por exemplo Uma ginástica localizada Que nem cedava Sim Sim Então pessoal A dona Lita perguntando Não dá vale Pra os dias de hoje? Vamos virar aqui Porque as luzes estão entrando Fica pertinho Aí Perfeito Faz a perguntinha Pra turma Olha Pergunta É Eu quero saber Se esses aquecimentos Assim Alegres Eu chamo Que parece que Trabalha o corpo inteiro Se serve também Pra depois Fazer uma aula Mais Mais calma Claro No lugar Né E depois Que ficou Porque eu A minha Frequência cardíaca Subiu Já subiu Subiu Você sentiu Que trabalhou o corpo todo? É Trabalhou a articulação Dos ombros Quadril Tornozelo Joelho Pronto Esse é um aquecimento Com características globais Eu senti justamente Aquecer Isso Aqueceu Subiu Subiu Elevou a temperatura Você está Cortou Então Mas aí você pode Também Dar Exercício Localizado Sim Aí teria os exercícios De fortalecimento muscular Pessoal Tem um outro Tem um outro Tipo de aquecimento Que nós fazemos Tá Que a gente começa Com o trabalho De mobilidade No chão Aí é uma outra Forma Vamos fazer Eu mostrar pra turma Você vai Não mas Outro dia A gente vai mostrar Então Pessoal Quando a gente monta O aquecimento Quando nós montamos O aquecimento Nós temos Quatro tipos De exercícios Por exemplo A gente pode Começar o aquecimento Com liberação Miofacial Depois A gente pode Incluir Os exercícios De mobilidade dinâmica Na posição deitada Nós fizemos Tudo a mobilidade Dinâmica Em pé Vocês viram Trabalhamos O complexo Articular Dos ombros Integrado Com tronco E pernas Depois Trabalhamos O tronco E braços E depois Trabalhamos As pernas Então Eu queria que você Falasse Para eles Assim O bem Que faz Para mim O Miofacial Então E eu não sabia O que era Que eu estava Sentindo Eu não conseguia Às vezes Alongar Tanto Quanto Eu sabia Que eu Poderia Ir Parecia Que eu estava Dentro De um Saco De plástico Então Pessoal Aí começou A amolecer Vocês estão percebendo Então O aquecimento Lembra que eu falei Para vocês O aquecimento Vamos fazer o seguinte Vamos sentar Aqui Vamos sentar Aí a gente Conversa Olha aqui pessoal Agora é hora Das perguntas Tá bom Vamos abaixar Aqui Tá Virado assim Não Acho um lugarzinho Bonito Eu vou Nós vamos Colocar agora Pessoal Nós vamos Opa Eu estou abaixando Aqui um pouquinho E nós vamos Vixe Maria Estou sumindo aqui Né Nós vamos Nós vamos conversar Um pouquinho Nós vamos Explicar A parte pedagógica Do aquecimento Tá bom Então nós vamos Estamos aqui Na nossa casa Aqui ó Aqui ó Olha o computador Aqui Tá Vamos parar Tirar a música Nossa balada Dance music Então agora É hora De nós Explicarmos Para vocês Né Essa questão Do aquecimento Nós vamos Sentar juntinho Senão não Aparece Aqui Senta aqui Pertinho De mim Vamos colocar Aqui Você é luxo Eu não quero Não Não Isso não aparece Aqui Senta com você Não Tá bom Tá bom Assim Estão enxergando Chega Mas espera Você vai falar Então Pergunta Vem Pergunta Vamos às perguntas Lembrando Pessoal O aquecimento Ele sempre tem que ser Específico Específico Para quê? Para a modalidade Que você vai Que você vai Vai treinar Na sua aula Tá bom? Esse é um ponto Muito importante Se a demanda Cardio pulmonar É baixa Eu não preciso Elevar muito A frequência cardíaca Tá ok? Então isso Isso é Isso é importante Tá? Se eu vou fazer Uma aula de aeróbica Uma aula de HIIT Na esteira Na bicicleta Ou bodywork O que que acontece? Eu preciso fazer Um ajuste Do sistema cardio Tá bom? Então é assim Ajuste sistêmico Tá? Agora No caso Que aquecimento Que a gente fez Esse aquecimento Servia pra quê? Pra um treinamento De força de resistência Colocar depois Agachamento Flexão de braço Todo o trabalho De força de resistência Tá ok? Então foi um aquecimento Em pé Como ele é em pé Ele é muito mais funcional Vocês viram? A gente trabalhou com equilíbrio É Hã? Comenta com a turma Trabalhou Trabalhou Todas as articulações Né? Do corpo Parece que acordou tudo A sensação que eu tenho Isso Despertou A turma da hipertrofia Olha o Gustavo A turma da hipertrofia Aí você pergunta pro Jonato Prestes Pro Pro sardinha E depois conta pra nós E depois conta pra nós Pessoal Eu fiz uma É assim A gente tem que entender Muito bem A especificidade Pessoal da musculação Tem alguns mitos Tem alguns dogmas Que eu não discuto Porque eu não trabalho Com hipertrofia Não preparo o cara Pra hipertrofia Eu estudo a fisiologia E eu estudo a fisiologia Do aquecimento Eu estudo a pedagogia Do aquecimento Tá ok? Então a gente sempre tem Que abordar assim O aquecimento tem aspectos Fisiológicos Qual que é o fundamento Fisiológico Que eu fiz com a dona Lia Ela chegou Ela tava trabalhando No computador Paradinha Paradinha no computador Então ela ia fazer Um treinamento Então eu preciso Preparar esse corpo A dona Lia Tem uma característica Que ela é treinada Agora se você tá em casa Você vai dar uma aula Pro seu aluno Que tá em casa Eu vou abrir Essa minha aula Pessoal Você que tá em casa Me assistindo Esse aquecimento É perfeitamente ajustado Cês tão entendendo? Agora como ela tá treinada Eu fiz um pouco mais De repetições Então 8, 10, 12 repetições Trabalho o movimento Agora lembre-se Os movimentos dinâmicos Os alongamentos dinâmicos O que a gente chama De mobilidade dinâmica Eu trabalho Na articulação De complexo articular Do quadril E ombro Com movimentos dinâmicos Cês viram Que foi tudo dinâmico? Professor pode fazer o estático? E foi rápido Foi rápido Sim foi A gente demorou 8, 10 minutinhos A velocidade Uma velocidade moderada Agora Pessoal O aquecimento Ele tem que ser ajustado A capacidade funcional Do aluno Se não se quebra O aluno no aquecimento O cara tá destreinado Oi Luiz Tudo bem? Nós estamos aqui Em casa Batendo papo Já pulamos Que tem dois cabritinhos Então O aquecimento Tem que ser muito ajustado A capacidade funcional Se você trabalhar Com o idoso Destreinado Esses balanceamentos Que eu fiz Pessoal Esses balanceamentos Já é treinamento cardio Para o idoso Já é um treinamento cardio Então eu vou fazer Eu vou começar Mais devagar Mais lento Com movimentos Com menor amplitude E A frequência cardíaca Como são movimentos Globais Dinâmicos Movimentos balísticos De balanceamento Circunduções Pular corda André Eu acho que quem sabe Pular corda Eu odeio pular corda Não é que não seja bom Eu acho um saco Pular corda Ficar pulando no lugar É bonito Fantástico Para quem faz lutas Para quem treina Para quem tem coordenação Eu pulava corda em dupla Eu pular corda sozinho Realmente Acho que a minha coordenação Não é muito boa Eu acho um saco Pular corda O que não desmerece A função Agora o pular corda Para quem é bem treinado Pode ser utilizado No aquecimento Como ajuste Começa com um salto pulinho Com um movimento De pouca altura Você estimula A mobilidade Do tornozelo De joelho Tá ok Agora é um exercício Lembre-se O pular corda é intenso Que é pular Pular você tem Duas vezes e meio O peso do corpo Sobre as articulações Então Então Para quem não é treinado Esquece Pular corda Esquece 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 Faz molejo Faz marcha no lugar Faz balanceios Porque o pular corda Eleva a frequência cardíaca E tem impacto Nas articulações Então se o cara Tá seco E você vai pular Agora lembra o seguinte Gente Lembra o seguinte Indivíduos treinados Todo o ajuste sistêmico É muito mais rápido A dona ali Como é treinado A gente foi aquecendo rápido Não, Nô Contra pra turma Não, foi bem rápido E como eu fiz assim Com vontade Fiz amplo E foi repetido Às vezes Eu já comecei A transpirar E agora eu penso assim Nesse negócio do idoso Pelo que eu conheço O pessoal mais idoso Assim Como eu Se eles não são treinados Assusta Claro Porque eu vejo Amiga minha O comentário Que faz Ai, nossa Mas se faz Cada coisa Quer dizer Que elas mostram Não é cada coisa Fantástica É cada coisa Que elas não se julgam capazes Então se começar Mais devagar Elas não se assustarem E depois se virem fazendo Aquele movimento Dizem Gente, eu tô fazendo É isso que leva o idoso A gostar do exercício Isso, claro Pessoal, vamos entender Olha, crossfit É outra história Outra pegada É fantástico O pessoal do crossfit Tem os seus procedimentos Tem a sua metodologia Que eu acho fantástico Eles têm uma alta intensidade Todos os dias É um esporte Pra mim crossfit é um esporte Como esporte Ele é na pegada Gente, é potência É potência Vocês têm que entender o seguinte Esporte é potência É força com velocidade Fazer o maior número possível De movimentos no menor tempo Veja as provas do crossfit Isso é fantástico É Tá ok? O hit O pessoal que faz o hit Ok, agora Eu discordo Quando o cara chegar assim Protocola o hit E não tem aquecimento Eu acho um absurdo Mas você fez pra mim o hit Pra velhinhos Claro Isso é legal Gente, que eu não fiquei morrendo De canseira Pra mim foi muito, muito bom Eu senti que eu estava muito, assim, cansada Mas não no mau sentido No bom sentido E é hit também Claro Então, a dona Lia fez hit Ela é uma pessoa saudável Sabe quando ela fez o hit? Na esteira Fica você Agora, eu não vou Eu não vou dar o hit Pra dona Lia Pra um idoso Com burpe Com jump split squat Ok? Nem com corrida e pulo Nem com corrida e pulo Porque essa articulação Alguém perguntou Sobre idoso Com diabético e hipertensão É raro Você não encontrar Ó a Silvia Saraiva Ó a Silvia Ó a Silvia Tá bom a Saraiva Onde é que você tá morando Fora do país? É, vamos marcar uma hora aí A hora que essa academia abrir Vou marcar uma aula pra velha guarda Chuntar a velha arada aí Aí precisa um camburão, né? Pra pegar a turma Então, pessoal É assim É difícil você encontrar um idoso Que não seja hipertenso, diabético Com artrose, artrite A ciência Tá claro A ciência mostra Exercício pro diabético funciona? Funciona Pro hipertenso funciona? Funciona Não existe exercício específico Esse exercício é só pro diabético Não Esse exercício é só pro hipertenso Não Não existe isso O que existe É a dose-resposta É a carga É o ajuste Não existe exercício Que é só pro idoso Que é só pro hipertenso Que é só pro diabético O diabético faz tudo Dentro dos limites Da diabetes Ele não pode treinar Com a curva glicêmica lá embaixo Ele tem um infarto Ele tem uma crise hipoglicêmica Ele entra em coma glicêmico Então o professor Que vai trabalhar com diabetes Tem que saber o que É a intensidade E as curvas glicêmicas Pronto O hipertenso Ele tem que fazer treinamento aeróbico Tem que fazer treinamento de força Treinamento dinâmico Professor Ele pode fazer isometria? Qual o problema O idoso fazer 10 segundos Numa prancha inclinada Fazer uma isometria Pra ativar o corpo? Qual o problema? Ninguém morreu Mostra um trabalho científico Que mostrou que o idoso Fez a prancha de 10 segundos E morreu Teve infarto Puf! Não existe isso Puf! Puf! Morreu Então existe muita especulação Muito oba-oba E pra vender curso Obviamente Mas não tem Não existe O idoso O diabético faz o HIIT Faz de acordo com a capacidade dele Os estudos mostram Os estudos mostram Tudo isso, gente Tá cheio de estudo científico Eu não fico aqui Fazendo live Ler no artigo científico Porque já tá aí Eu preciso ler E trazer pra vocês A aplicação prática A dona Elia Conta do HIIT Que você fez A gente fez na esteira Conta pra turma Como é que foi Você chegou na percepção De esforço 9, 8 e 9 Eu fui indo Na esteira Aquele foi o teste A gente fez o teste De frequência cardíaca máxima Lembra aquele teste? Então Nós fizemos Explicar pra vocês Isso que eu acho legal fazer também A gente fez o HIIT Fez aquele Tabata Isso Não, não Por exemplo Como é que eu sei A frequência cardíaca máxima Da dona Elia Fórmula de Carvonem E nós aplicamos um teste Que eu tenho um curso A gente fez um curso Sobre frequência cardíaca máxima Baseado no protocolo De pessoal Adaptado pelo Giseline Que tá aqui Oi Giseline Elia Pedroso Ok Então é um teste muito simples Você vai aumentando A velocidade Ou a inclinação Da esteira E vai usando A percepção de esforço Aquece Na própria esteira Caminhando A dois por hora Na percepção de esforço Dois Caminha lá A dois minutinhos Eu tinha problema No joelho De Não podia correr Então como a dona Elia Não corre Como a dona Elia Não corre Como a dona Elia Não corre Problema de tornozema Não precisa correr também Corre pra quê? Na nossa cidade Corre pra quê? Só se for correr do bichinho Só que o bichinho Corre mais do que a gente Vamos correr do coronavírus Sai de correr do coronavírus Não, não, não Não, não Não dá Não dá Então o que é É um teste progressivo Ela aqueceu No PSE 2 Dois minutinhos Aí foi pra 4 Foi pra 6 E a gente monitorando A frequência cardíaca dela A frequência cardíaca máxima dela De acordo com a fórmula de Carvone Era 150 150 batimentos Fórmula de Carvone Tá ok? Ou a Carvone Carvone Aí a gente foi Eu queria saber qual era a frequência cardíaca máxima da dona Elia Né? Na esteira Baseado no PSE Ela foi indo, indo Aumentou Foi indo, indo Sabe o que acontece, pessoal? Aí ela falou 5,5 6 Quando ela chegou em C Ela falou assim Não, não dá pra aumentar mais a velocidade O que que a gente fez? Ela não tinha atingido 9,10 ainda O que que eu fiz? A gente fez uma rampinha Colocou 2 graus de rampa E ela foi Quando ela chegou no 10 Quando ela chegou no 10 A frequência cardíaca dela estava em 150 Ou seja Eu tenho certeza absoluta Que a dona Elia Quando ela se entopa 9,10 Ela tá em 150 batimentos por minuto É o PSE dela E pra terminar Nós vamos terminar com esse bate-papo Nós vamos voltar lá Nós temos mais quanto tempo? Me dá um tempo aí João João Pedro Quanto tempo? Nós vamos terminar com uma aula de aeróbica Nós vamos terminar agora É o prêmio É o prêmio É fazendo um aquecimento aeróbico Um aquecimento específico Ah, essa aula é pra dançar Pra queimar muitas calorias E não sei o que E pode fazer o RIT com o aeróbico Com música? Claro que pode Eu já fiz uma live com a dona Elia Mostrando o RIT Né? High Taste Train Só que eu não gosto de chegar no 9,10 com ela A gente não precisa A gente não precisa chegar em 9,10 Pra ela Vamos chamar assim O High Intense Não, High Intense Interval High Intense Training Não precisa chegar no High Intense O treinamento intenso O alta intensidade O High Level 9,10 de que, Rosenberg? Da percepção de esforço Escala de Borg Tá? De 0 a 10 0 a 2 muito leve 3 e 4 leve 5 e 6 moderado 7 e 8 intenso É todo mundo tá usando a aula de bike Todo mundo tá usando hoje Tá? É 7 e 8 intenso 9 e 10 é muito intenso Seria o RIT A velocidade Você ajusta, querido Velocidade você ajusta, velho Velocidade do que? Na esteira ou na bicicleta? Você vai lá Mete carga Vai indo, vai indo, vai indo Aí você ajusta O teste da dona Elia Por exemplo, Rosenberg Ela chegou Ela chegou Na PSE 10 Ela chegou na velocidade 6 Com inclinação de 1 grau Entendeu? Então, se eu quero dar um treino pra dona Elia Eu sei que a velocidade dela A velocidade A velocidade da dona Elia É 6 por hora Se eu quero trabalhar 80% Da velocidade da dona Elia É 4.8 Pronto, ajustei 80% Davidson, quer que eu repita o que? Davidson Por favor, eu repito com muito prazer O que vocês querem? Ó, vamos imaginar assim Se você Eu vou fazer uma live específica, tá bom? Vou fazer uma live A próxima live Eu e a dona Elia Nós vamos fazer sobre Frequência cardíaca máxima, tá bom? Na bicicleta Na bicicleta Dá pra fazer na bicicleta também Mas eu acho A perna dá uma diferença É Tá bom? Pessoal, que horas são? 16 e 43? Não, não Que horas são? Me dê quanto tempo eu tenho de live Eu tô sem... Deixa eu ver aqui Que horas são? Ixi Maria Tá na segunda Não, não, não Nós começamos 18 e 15 Acho que eu tenho mais uns 10 minutinhos Entendeu? Entendeu, Davidson? Legal Pessoal, fala pra mim, seus tranqueira 17 e 48 Nós começamos que hora? Nós começamos às 17 e 15, né? Jovan, você que é organizado Você que é organizado, fantástico Jovan Que horas que nós começamos? Daiane, que horas que a gente começou? As comadre que seguem a gente 17 e 52 agora? 17 e 40 Que horas que nós começamos a live? Eu tô totalmente... Você falou que era 5 e 13 17 e 13 17 e 13 Nós começamos a... Então... Ah, então é o seguinte, pessoal Estão preparados? Agora vocês vão arrastar a cadeira Vocês vão dançar comigo Ah, Bia, obrigado Bia, tá bem Que as mulheres que são organizadas Obrigado, Bia 17 e 14, Jovan Opa Começamos 17 e 14 17 e 15 17 e 14 Então, agora nós vamos fazer o seguinte Eu vou botar uma música legal Nós vamos fazer um aquecimento Um aquecimento aeróbico Pensando que na segunda parte da aula Nós vamos treinar Seria o treinamento RIT Com a dona RIT aeróbico, tá bom? Vamos lá pra nossa outra sala Vamos lá, vamos lá, dona E Tamo indo, tamo indo Agora já Mais 5 minutos 8 minutinhos de treinamento Cade, tamo indo, tamo indo Tamo indo, tamo indo Tamo chegando Tamo chegando E agora, pessoal Agora a pegada é Aquecimento global Pensando que o foco da aula É treinamento cardio O aquecimento Opa, preciso levantar aqui Puxa Segurei pra mim um pouquinho Ixi, Maria Vamos soltando aqui A produção aqui A produção técnica Soltamos aqui Soltamos aqui Chegamos aqui Vamos soltar pra cá Vamos soltar pra cá Vamos lá Vamos lá, dona Lia Vamos lá no seu No canto, lá no fundo Vou colocar a música Você vai começar Com aquela Dona Lia vai começar Vamos lá Vamos lá Por a música Música maestro Estão escutando a música Maurinho Mazini Meu querido Gente, Maurinho Mazini Meu querido Muito agradecido Pelos seus artigos Vamos conversar Obrigado, querido Professor doutor Maurinho Mazini Gente, gentilmente Mandou um monte De artigo pra véio Obrigado, querido Estão escutando a música? Não Entrou a música? Entrou a música? Nós começamos assim, ó Aquecimento É o aquecimento Pra preparar o aeróbico Aquecimento Não é rindo Vai lá Ombro e joelho E o bem que me viu Ombro e joelho Para lá, ó Um, dois Abriu Fechou Abriu Fechou Abriu Fechou Braço aqui, ó Ahá O que eu quero ver Eu não ia fazer Vocês estão nessa? Vamos nessa Agora O pé Toca 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 a frente, ó Um, dois Três Toca do lado Toca a frente Opa Toca do lado A frente Do lado Agora Toca a trás A A frente Do lado Atrás Diagonal Na frente Do lado Do lado Atrás Diagonal Estão percebendo? E vocês estão nos acompanhando? Do lado Baixo Baixo No lugar Entende? Agora Eu vou colocando o corpo como um todo Lugar Abriu Fechou Abriu Fechou Olha o braço Fechou Abriu Fechou Abriu Fechou Abriu Em dois Um, dois Um, dois Isso Desce Quadril Quadril Aquecimento Para E aí Como é que vocês estão indo? Linear dois Aqui Usa o braço Com expressão Usa o troco Usa o troco Sorriso Agora Facilho Vocês estão percebendo? Que no aquecimento O aquecimento é simples É simples A turma já quer coreografia Fora A que Isso, isso, para frente, para trás, agora nós já entramos, continuando, vocês viram, aquecemos, agora nós estamos entrando, isso, um, dois, três, quatro, um, agora a gente entra na fase aeróbica, que a gente aqueceu, aquecimento geral. Ó, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, a, para lá, abre, fecha, abre, fecha, isso, bom pessoal, então a dica era mostrar pra vocês, Um, dois, um, dois, três. Um, dois. Um, dois. Um, dois, tchau, tchau, tchau. Vai lá. Aí. Estamos preparados, então? Um, dois. Um, dois. Três, mais. Um, dois, três. Um, dois. Giro. Um, dois, giro. Um, dois, giro. Um, dois, giro. 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 Pá, 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 pá Ah, lindo Adalho, Adalho 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 Pessoal, essa é a pegada.